Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz essa florzinha aqui, tá? Essa flor, ela é de cetim, tá bom? E eu fiz essa daqui com uma fita só, tá? Deixei essa daqui pra fazer com vocês, ó, adiantada já. Olha como é linda. Já tem, vamos precisar de seis, seis pétalas dessa daqui, tá? Já tem cinco aqui prontas, ó. Uma, vou estar fazendo aqui junto de vocês. Essa fita, ó, é de quatro centímetros, tá? Quatro centímetros de largura. E onze centímetros. Tá? De comprimento. Tá bom? Olha só como que ficou lindo. Muito bonito, vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz. Então, vamos começar. Tá? Vou deixar aqui. Aí, a gente vai precisar pra fazer essas aqui, seis pétalas também. Tá? Aí, o que a gente faz? A gente deixa os lados brilhosos pra fora, tá? Que é o do amarelo e do branco. A gente vai virar assim, vai tá brilhoso. E aqui também. A gente começa assim, ó, juntando as pontinhas. Eu quero o amarelo pra fora. Então, eu tenho que deixar o branco na parte de dentro. Tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou começar unindo aqui as pontinhas. Acerta bem as pontinhas pra não ficar sobrando. Assim. Ah, se inscreva no canal, tá? A gente deu o like de vocês aí. É muito importante. Para a divulgação do canal. Então, vamos começar o alinhado. Certifica aqui de que todas as pontinhas vai pegar, tá? Aí, puxa aqui. Aí, você aperta bem aqui pra linha não correr, tá? Aí, você faz o... O arremate aqui. Dei dois pontinhos. Dá mais um pra finalizar. A tesoura, corta aqui a pontinha, tá? Aí, fica assim, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Tá? Se você tiver, assim, na dúvida... Você pode deixar mais ou menos um centímetro aqui, ó. Mais ou menos um centímetro pra começar a costurar, tá? Marca bem aqui, ó. E começa a costurar aqui bem certinho, tá? Pra você não ter problema depois. Pega as duas pontinhas. E vem costurando reto até o final. No finalzinho aqui, pega as duas pontinhas também. Aí, é só juntar, ó. Cuidado com a parte de baixo, tá, gente? Pra não pegar a linha da parte de baixo. Volta aqui com a agulha. Pra cá. Passa de novo pra lá pra gente finalizar. Aqui na parte de baixo aqui, ó. Pode dar dois pontinhos? Pode cortar. Aí, vai ficar assim, ó. Dá uma ajeitada. Aí, fica assim. Tá? Agora, a gente vai pegar... Aí, eu nem falei também o que a gente ia usar, gente. Me perdoe. A gente vai usar cola de silicone. Tesoura. Ajeita bastante, tá? A fita, né? É de... Número nove. Que é de quatro centímetros de... Largura. Aí, a cola... A gente vai usar essa aqui, ó. Essa mini pérola aqui. Tá? Dá uma olhada. Pegar um... Pegar cola. E passar aqui... E vamos colocar bem aqui, ó. Você pode apertar bem. Tá? Aí, você ajeita, tá? Esperar secar um pouquinho. E já volto pra gente continuar. Continuando aqui, meninas. Agora, a gente vai fazer assim, ó. A gente pega a agulha com linha... E vamos passando aqui aonde a gente alinhavou. Tá? A gente passa por todas elas. Tá? Aí, a gente vai fazendo até o final. Vou passar a linha aqui. E vamos... Puxar, tá? Dá uma ajeitada. Vai ajeitando... A flor. Pode puxar um pouquinho. Depois, é só ajeitar. Vamos fazer o arremate aqui? Tá? Dá outro nozinho aqui. E vamos cortar. Tá? Vamos dar uma ajeitada aqui na flor. Pra gente já colocar... Tá? Esse chatão aqui. Aí, deu uma ajeitada aqui. Tá? Aí, ficou assim. Olha que graça. Tá? Aí, a gente pode pegar aqui... Um chatão, colar aqui. Ó. Lindo, né? Vocês gostaram? Se gostou, dê o like, se inscreva no canal. Tá? Aqui estão as duas, ó. Essa daqui com duas fitas. E essa daqui com uma fita. Olha a diferença que ficou. Todas duas lindas, né? Se gostou, dê o like, se inscreva no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.